E é isso aí galera, Gildêncio Araújo trazendo mais uma sequência de brega Pra vocês curtirem e se apaixonar Vamos lá Liga, liga, liga pro meu celular Liga que eu quero contigo falar Quero dizer que é tão grande essa minha dor Liga pro meu celular, até por favor Liga, liga, liga pro meu celular Liga que eu quero contigo falar Quero dizer que é tão grande essa minha dor Liga pro meu celular, até por favor Faz muito tempo que eu fico esperando você ligar Ansiedade me matando aos poucos de tanto esperar Quero dizer que é tão grande a minha paixão Sua linda voz acalma um pouco a minha solidão Liga, liga, liga pro meu celular Liga que eu quero contigo falar Quero dizer que é tão grande essa minha dor Liga pro meu celular, até por favor Liga, liga, liga pro meu celular Liga, 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 liga Se liga, ansiedade me matando aos poucos de tanto esperar A minha paixão, sua linda voz acalma um pouco A minha solidão, dizer que é tão grande A minha paixão, sua linda voz acalma um pouco A minha solidão, liga, liga, liga pro meu celular Liga que eu quero contigo falar Quero dizer que é tão grande essa minha dor Liga pro meu celular, até por favor Show! Jodez Raújo, ao vivo! Chegando mais um sucesso pra curtir e se apaixonar Com Jodez Raújo Vamos lá! Quando eu saio no meu carro A saudade me aperta O ponteiro Sobe pra cento e oitenta E eu não suporto mais viver distante dela Eu já estou partindo Pra Palmeira dos Índios É lá que eu vou te encontrar Onde se esconder Te procurei por todos os lugares No estado de Alagoas É aí que eu vou te encontrar Mulher sem juízo Por favor, não faz isso não Se um pouco e volta pra mim Eu preciso tanto de você Pra se apaixonar Jodez Raújo Quando eu saio no meu carro A saudade me aperta O ponteiro O ponteiro Sobe pra cento e oitenta E eu não suporto mais viver distante dela Eu já estou partindo Pra Palmeira dos Índios É lá que eu vou te encontrar Onde se escondeu Te procurei por todos os lugares No estado de Alagoas É aí que eu vou te encontrar Mulher sem juízo Por favor, não faz mais isso não Desse um pouco e volta pra mim Eu preciso tanto de você Mulher sem juízo Por favor, não faz isso não Que volta pra mim Que eu preciso tanto de você Mulher sem juízo Por favor, não faz isso não Pense um pouco e volta pra mim Que eu preciso tanto de você Por favor, não faz isso não